O infiltrado não se arrepende, o infiltrado tem o coração duro, ele é orgulhoso, ele não ouve o que é dito aqui, o infiltrado ele escuta o que é dito aqui na carta de Judas, ele escuta o que é dito pelo pastor aqui, e isso para ele não vale absolutamente nada, ele tapa os ouvidos, ele desvia seu coração, para que essas palavras não entrem nesse coração, ele tapa os ouvidos, endurece o coração, endurece a serviço, fecha os olhos e não ouve, ele não quer ouvir, e olha para si com outros olhos, e continua nas suas sujidades, nos seus erros, nos seus desvios, e sendo digno de todas essas acusações aqui, e não muda nunca, e nunca reconhece isso, e nunca altera a sua vida, mas o crente de verdade não, quando ele vê algo assim, ele olha para si, ele avalia a si mesmo, ele diz, Senhor, eu não sou um infiltrado, mas eu tenho um agido comum, e eu quero abandonar isso, eu quero abandonar esses pensamentos, essas práticas, essa postura que eu tenho adotado aqui, e eu quero ajustar a minha vida àquilo que o Senhor quer, eu quero mudar o meu modo de viver, ele se encaixa no que diz Tiago, no capítulo 4, e eu quero encerrar, deixando isso com vocês, ele responde ao que Tiago diz, ele reage ao que Tiago diz, vejam, o infiltrado não ouve isso, o infiltrado zomba disso, o infiltrado endurece o seu coração para não receber isso, mas o crente não, o crente que tem falhado, que tem vivido de uma forma que o incomoda, ele ouve a palavra de Tiago, ele abre o coração, escuta, vejam o que o crente verdadeiro ouve, diz assim Tiago 4, versículo 7, Sujeitai-vos portanto a Deus, o crente ouve isso, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, o crente faz isso, ele escuta esse apelo, e ele se curva, e resiste ao diabo e as suas tentações, e ele diz no versículo 8, chegai-vos a Deus, o crente ouve isso e se achega a Deus, e ele se chegará a vós, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, que tem o coração dividido, cai lá, no mundo e aqui, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, o crente ouve isso, essas palavras entram dentro dele, e ele deixa que essas palavras frutifiquem dentro dele, versículo 9, Afligi-vos, lamentai, e chorai, o crente atende a esse apelo triste e sombrio, ele se aflige, ele lamenta, ele chora por causa dos seus pecados, ele vê que há algo errado, tem que mudar, tem que abandonar o que está fazendo, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, ele vive essa experiência, ele prova isso, ele prova essa dor, essa dor restauradora, essa dor santa, ele prova isso, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará, ele se humilha, busca o perdão, e o Senhor o restaura, o infiltrado não, ele permanece exatamente, onde está, e como está, você é um infiltrado, e então eu vou desculpas ao bar Da Miha Logo, eu vou desculpas ao ímã do Senhor, Obrigado.